Se é pra jogar na cara, então agora é minha vez Senta aí, não fala nada Tá comigo ou quer ser ex? Sabe como me irritar? Tô sempre levando a culpa Se respiro, tô errada Meu silêncio te perturba Vou dar um tempo pra você pensar Cê é assim tão ruim, mas não larga de mim Tenta me explicar Se não der conta, posso te ajudar O que não jogo na cara Te jogo na cama Não tem defeito quando a gente se ama Não jogo na cara Me joga em seu corpo Acho melhor confessar Depois da briga é mais gostoso Vou dar um tempo pra você pensar Cê é assim tão ruim, mas não larga de mim Tenta me explicar Se não der conta, posso te ajudar O que não jogo na cara Te jogo na cama Não tem defeito quando a gente se ama Não jogo na cara Me joga em seu corpo Acho melhor confessar Depois da briga é mais gostoso Não jogo na cara Te jogo na cama Não tem defeito quando a gente se ama Não jogo na cara Me joga em seu corpo Acho melhor confessar Depois da briga é mais gostoso Acho melhor confessar Depois da briga é mais gostoso